MAPOLO PULO MANE MAPOLO PULO MANE MAPOLO PULO MANE MAPOLO PULO MANE Quero saber qual é o teu nome O meu é pedro Número de telefone Moça de azul Não vale dizer de que não E as amigas são sabichas Permet-te a matar de pachas Toma jamais de um coração E o que você diz Aie, aie, aie Aie, aie Porque se mal a piso Pigue, pigue, pigue C'est amor, não precisa de frio E o que você diz Aie, aie, aie Aie, aie, aie Porque o amor é grande, grande, grande Se tiver de grande, grande Todo mundo Aie, aie, aie 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 Aie, aie 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 Tu és minha sem complication Controlo esta situation Já estou em modo seduction E tu já estas na minha protection Stop Conversation Vamos criar uma relation Este sou que no generation Não dá-se a ta fora de pression Aie, aie, aie Aie, aie Aie, aie Aie, aie Porque se mal a piso Pigue, pigue, pigue C'est amor, não precisa de frio Aie, aie, aie Aie, aie Aie, aie Aie, aie, aie Aie Aie, aie Aie, aie Ah, ah, ah Digamos mal a vez Oh, 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 oh Cell amor, não precisa de 제가 E aí, aí, aí Alright Porque essa мы alegre, alegre, alegre Sentime de будет aigale, aigale Mãe pro holo mani Mãe pro holo mani Mãe pro holomani Mãe pro holo Mãe pro holo mani Mãe pro holo mani Adiós, 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 adiós Adiós, adiós